Sabia que se misturar partes iguais de gasolina com suco de laranja congelado pode fazer na pauta? Vamos desintegrar-nos. Não importa o que faça, eles sempre voltam. Esse é o maior momento da sua vida, cara. Mais novos em folha. Isso é uma queimadura quinta. Dói mágico de qualquer queimadura e vai ficar com uma cicatriz. Fala com isso, cara! A queimadura química é tanta insanidade que o estúdio vira clínica. Pra intimidar, sem limitar, tô rompendo em cada batida, meu rap e minha vida rimando até em mim, cara. A vida deixou, relevos em mim, nunca falta flow. Escrevo bem sim, os cara falou que esse é o meu show. Onde tem vida, hold, escrevo enfim. Ninguém se preocupa, seu creme já presta, só se ocupa e cê vive na festa. Fundo do poço, vão pro calabouço, eu tô só no controle com o chique na testa. É o ataque verme, peso pesado igual pach terme, deixo os lesados pra que interne. Minha queimada contra essa fumada quadriterme. Pra que serve? Seus classifios, GTA que ferve. Seus reviews, eu sou epiderme. Nunca se acalme, dose de napalm, agora é bebê bebebe. Gigante no mic, na psicodemia. Causando o pili-mark, na psicologia. Firmou, virou magia. Evoluindo o jogo, tipo filofagia. Eu vou cuspir no fogo. Os meus fãs são inspiração da canção. Eles pra mim são cabelos para o sanção. Vocês já canção, corre em mim ao canção. Esse é o antídolo que deixa o seu clãção. Pra botar medo, tipo tal, vai, vai. Pra derrubar o cai, cai. Pra enfrentar o boy, cai. Eu vou vai, vai, vai. Correr atrás, vai, vai. Da minha frente que eu tô indo e vou deixar o vai, vai. Sem dor, sem sacrifício, nós não teríamos nada. Como um macaco pronto pra ser lançado no espaço. Um macaco espacial. Pronto pra se sacrificar, bem maior. Você tá entendendo? Você entendeu? Meus parabéns. Está um passo de chegar onde quer.